O sorteio público das comarcas contempladas com as vagas destinadas às cotas para pessoas com deficiência, negros e indígenas do concurso público do Judiciário de Mato Grosso foi realizado no Plenário 1 do Tribunal de Justiça e conduzido pelo presidente da Comissão Examinadora do Sertame, desembargador Luiz Ferreira da Silva e demais membros. No primeiro sorteio, as duas vagas reservadas para pessoas com deficiência foram destinadas às comarcas de Terra Nova do Norte e Apiacás, As quatro vagas para candidatos negros ficaram com as comarcas de Itaúba, Colnisa, Colíder e Rondonópolis. Já a vaga sorteada para a cota indígena foi destinada à comarca de Bras Norte. E o tribunal fica muito satisfeito por ter reservado essas vagas, não só cumprindo a lei, mas porque eu acho que é uma coisa que qualquer instituição teria que fazer, independente da força legal. Para garantir total transparência e lisura do concurso, que vai reforçar o quadro de servidores e servidoras da Justiça Mato Grossense, o sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal do TJMT no YouTube. Um concurso público exige dinâmica, dinâmica e transparência. E o Tribunal de Justiça, em relação agora ao concurso servidor, está emprestando toda a celeridade necessária para que o concurso possa realizar com a transparência devida. O resultado desse sorteio de hoje vai ser publicado no Diário da Justiça de hoje, já constando esse edital com todas as comarcas contempladas e as respectivas vagas de cotas. As inscrições do concurso já estão abertas e poderão ser feitas até às 16 horas do dia 29 de outubro. A aplicação da prova está prevista para o dia 15 de dezembro de 2024. A aplicação da prova está prevista para o dia 15 de dezembro de 2024.